Olá, mais um informativo Adventry. Hoje eu vou falar pra vocês o pulverizador 600LXP para pastagem em pecuária. Eu vou dar um breve resumo desse equipamento. Esse equipamento é fabricado pela Adventry Pulverizadores. E você pode estar entrando no nosso site www.adventrypulver.com.br e cotando esse equipamento conosco. Esse equipamento, o que ele vem? Ele vem com um regulador de pressão. Esse regulador de pressão é muito simples. Tem três saídas. Duas saídas estão sendo utilizadas já, né? Pro lado direito da barra e o lado esquerdo da barra do bico XP, né? Válvula de alívio geral. Você abre todas as saídas, fecha todas as saídas. Regulador de pressão. Quanto mais apertar, mais pressão vai dar no manômetro aqui, consequentemente nos bicos. E quanto mais soltar, né? Menos pressão vai dar e menos volume de água vai estar saindo nos bicos. Você pode estar regulando aí na sua propriedade. Esse equipamento também vem com uma das bombas mais conhecidas no mercado, né? Que é a bomba JP75, como os senhores podem estar vendo, né? Vem completa com o cardan, pra você estar só colocando no seu trator e funcionando, né? Vem também marcada. Nível em 100, 200, 300, 400, 500, 600, mangueira de nível. O equipamento completo. Além disso, vamos ver se eu consigo dar um resumão nesse equipamento. Ele vem com reabacedor. Isso é muito importante na propriedade. Se o senhor quer reabacer em algum corgo, lagoa, né? É vasca da água, porque ele não volta veneno. Apenas você vai pegar o chupãozinho aqui, vai estar colocando na represa, na água, né? E vai estar automaticamente mexendo na válvula aqui, como vocês podem estar vendo. Girou a válvula, automaticamente ele já começa a reabacer esse equipamento. Equipamento show de bola. Além disso, ele vem com o filtro geral. Pode dar uma olhadinha. Filtro geral, pra estar pulverizando. Esse equipamento. Esse filtro geral, ele purifica a água, né? E depois, tem um segundo filtro, né? Que é o filtro de linha. Que é muito simples. Você solta a tampinha dele, se quiser estar limpando. Vem uma telinha filtro dentro. E você purifica, não entupindo os bicos aí na sua propriedade. Vem com os famosos bicos XP. Como vocês podem estar dando uma olhada aqui. Esses famosos bicos XP. Que eles jogam 6 metros de cada lado. No total de 12 metros. A ambrangência desse bico. Sem contar também, que a novidade agora nossa. Nosso novo lançamento. Tanquinho de água limpa. Isso é muito importante, porque o senhor está lavando a mão na propriedade. Enche d'água, né? Água limpa. Depois que encher a água limpa. Só tampar. E na propriedade, no meio da roça lá. Ou da pastagem. Abra a torneirinha. Lava a mão. E fica com a mão limpa. Pamento show de bola. Também. Continuando aqui, né? Vem com a telinha filtro. Pra você estar podendo purificar a água. O cacho é muito sujo. A tampa muito simples, né? Você está rosqueando ela. Rosqueou. Travou. E com a meta show de bola. Pra bater o veneno. O próprio retorno dele. Cai dentro do tanque. E fica retorno o veneno. Aí na sua propriedade. Então, praticamente um resumão eu digo pra você. Agora o senhor produtor, entre em contato conosco. Ele é de vento para os usadores. Nos nossos telefones. Pra você estar cotando melhor. E alguns dos nossos vendedores estão passando a cotação pro senhor. E pra finalizar, pro senhor não ter nenhuma dúvida, né? Caso de regulagem. Essa barra você pode estar regulando a altura e abaixando a altura. E consequentemente, tem as borboletinhas aqui atrás. Você pode estar abrindo a altura desse equipamento. Equipamento show de bola. Sem contar que além disso, vai duas pistolas de catação. Fazer um aceiro junto com o equipamento. Então um abraço. E agora assiste o vídeo dela funcionando na propriedade. Como é que ela é muito eficiente. E aí Agora vocês vão ver a máquina pulverizando por trás. Você vê o amplitude dela. Que atinge os 12 metros de uma ponta na outra. 6 metros lá de direita. 6 metros lá de esquerda. Vocês vão conferir. 2 metros lá de direita. 7 metros lá de direita. Eu garanto que o senhor vai ficar muito satisfeito com esse equipamento Mas agora, para finalizar, eu vou estar testando para vocês as duas pistolinhas de catação A pistolinha já pode estar fazendo, matando o beira de cerca Onde você for, está atingindo Quer dizer, uma máquina eficiente, super simples Você pode estar utilizando aí na sua propriedade por um preço incrível A CIDADE NO BRASIL